Uma chuva diferente Agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Baixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado Sendo batizado Sendo glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Pra joelho mais estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Por esse poder Aleluia Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio Nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estraplar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Imagine você Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria... Sofreu calada, foi aprisionada e jamais desistiu Cada lágrima da igreja o noivo colhia E esse cuidado cada vez mais crescia E a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria E o noivo no céu preparando o paraíso pra encontrar sua noiva Ele dar o infinito e do céu está a olhar Ele vê sua noiva insistente e fiel Guerreira nas batalhas para estar lá no céu Que não para de clamar e não cessa de dizer Parabéns Senhor Jesus E a igreja noiva amada subirá Pra seu noivo encontrar E eternamente o adorar E eu verei os seus lábios se abrirem Para pronunciar meu novo nome E eu irei E correrei E o abraçarei O abraçarei A noiva amada, adornada para o noivo No santo dos santos adorando com os anjos Vai trocar as lágrimas pelo galardão Igreja amada em seu coração O inferno e a terra estremecerão Ao som da trombeta e a igreja subirá Vai rouper o infinito e abraçar a Jesus Vai receber coroa em troca da cruz Para sempre Para sempre Para sempre E nada Jamais quebrará aliança Para sempre a igreja é santa Para adorar Para adorar o rei O meu rei O altíssimo Tremendo e digno Mestre Senhor Adorado no universo A essência do amor A estrela da manhã Vencedor Chequinar Vem e abraça este lugar Sinta a igreja Presença marcante do noivo O amor O amor O amor O amor O amor Do noivo Sinta o abraço Do noivo Sinta o abraço Do noivo Do noivo Em glória Em glória O noivo Vem Sim Ele vem Pra buscar A noiva Que adornada Está preparada Para subir ao céu Em glória Assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim há de ser A vinda do noivo Para encontrar sua noiva E a noiva somos nós Lavados pelo sangue do cordeiro Cidadãos e herdeiros do céu Então prepara-te Israel Prepara-te para encontrares Com o Senhor teu Deus Diga Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem 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 O noivo Vem 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 Sim Ele vem Vem Aleluia Vem 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 Temendo Indigno Mestre Senhor Adorado No universo A essência do amor A estrela da manhã Vencedor Chequinar Chequinar Vem Sinta Sinta a presença Sinta a presença Do noivo O noivo Vem Em Vem Pal polynom Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus vem De o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus é o teu escudo Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus vem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar 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 Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia E a caminha contigo De noite ao de dia Pega as suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao de dia Pega as suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Adora ao Senhor Exalte ao Senhor Com muito louvor Cante ao Senhor Com muito louvor 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 O Senhor É o Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Para ver Jesus passar E o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Faça a diferença, chega de ser múdida ou seja uma bênção Toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em tua casa Faça a diferença, tome uma atitude e receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser múdida Chegou a tua hora de romper E tomar posse do que Deus tem pra te dar Faça como aquela mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passar E o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Tem compaixão de mim Faça a diferença, chega de ser múdida ou seja uma bênção Toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em tua casa Faça a diferença, faça a diferença Faça a diferença, tome uma atitude e receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser múdida Faça a diferença, seja uma bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser múdida Pode chamar, pode chamar, pode chamar Faça a diferença, faça a diferença Torre uma atitude e receba a bênção Veja o milagre do lado de dentro Deus não te chamou pra ser múdida Chegou a tua hora de romper E toma posse do que Deus tem pra te ver Faça a diferença, seja uma bênção Desde e chamou pra ser múdida A CIDADE NO BRASIL 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 E onde esses rios me levarei, eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz mananciar E os poços e os vales dentro do meu coração Cheios de águas vivas para sempre serão A cura logo vem, não há como impedir Os rios do Espírito estão passando por aqui A nuvem da unção repousa sobre nós É hoje o dia de romper, não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Eu sinto, Senhor Eu sinto, Senhor Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim florescerá E a terra seca em mim se faz manancial E os poços e os vales dentro do meu coração Cheios de águas vivas Cheios de águas vivas para sempre serão A cura logo vem, não há como impedir Os rios do Espírito Os rios do Espírito estão passando por aqui A nuvem da unção repousa sobre nós É hoje o dia de romper, não há como impedir Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Receba, receba A unção de Deus Que está mexendo aqui A unção de Deus A cura logo vem, não há como impedir Os rios do Espírito Os rios do Espírito estão passando por aqui A nuvem da unção A nuvem da unção Que está mexendo aqui Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus O céu O céu de Deus Eu sinto um Chão de Deus O céu de Deus O céu de Deus A CIDADE NO BRASIL